O peito de frango, olha gente, eu somente limpei, lavei, cortei um peito de frango, pus mais ou menos umas 3 colheres de óleo, e estou mexendo, de vez em quando, fritando bem um lado, depois fritando em outro, sem deixar muito dourado, tá vendo, ó, levemente dourado. Aí, nesse ponto, eu coloquei sal, enquanto eu achei que ia ficar bom para esses pedaços, e alho, no caso é esse alho, um purezinho, que eu faço de alho, somente. Agora, vou mostrar o próximo passo. Vou colocar meia colher de sopa de orégano, caso vocês não sejam muito chegados, pode diminuir, mais que isso não precisa, e meia xícara de água. Agora, é só mexer um pouquinho, fechar a panela de pressão, abaixar o fogo, e deixar. Depois que pegar pressão, aí eu vou mostrar para vocês o tempo. Começou a ferver, tá vendo? Então, tá. Agora, vou fechar a panela, né, como eu tinha dito, vou diminuir o fogo, totalmente. Quando ele começar a pegar pressão, nós vamos deixar alguns minutos, e vamos desligar para ver. Eu vou falar para vocês, quanto tempo foi o suficiente, porque tem que ser bem baixinho o fogo, para ir cozinhando devagar. Uh, quanta fumaça. Cozinhando devagar, para ficar macio, sem desmanchar. Desliguei o forno, o fogo agora. Eu deixei, depois que pegou a pressão, deixei 15 minutos exatos e desliguei. Olha, ainda está com pressão, tá vendo? Gente, não repara a minha panelinha. Essa panela era tão linda, quando eu comprei, pouco tempo depois já ficou assim, olha. Ela desbotou todinha a corvinha dela, tá vendo? Ela ficou toda manchada, não é sujeira não, viu gente? É que ela está, a pintura que desgastou mesmo. Vou abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir com o celular na mão. O que são? Agora a gente vai deixar o restinho do tempo, vejo quanto tem de caldo, para que a gente deixe ele secar. Olha, tá vendo? Eu só coloquei aquela meia xícara e ainda tem tudo isso de caldo. Agora a gente vai continuar no fogo a panela, porque aqui ela está desligada. Eu vou ligar em fogo médio e vou deixando até secar quase que totalmente e virando de vez em quando. A gente pode colocar a tampa em cima, mas não tampa tudo, tá gente? Porque senão vai criar vapor e a água não seca. Ela vai terminar o cozimento e secar mais a água, ela vai ficar como se fosse um olhinho no fundo, né? Porque é uma carne cozida, levemente frita, porque ela tem água somente o suficiente para amolecer o frango. Cinco minutos. Eita, esse vapor. Olha, depois que eu abri a panela, que vocês virem que eu estou deixando, já se passaram cinco minutos. Eita, pra virar. Olha aí, ó. Tá vendo? Já tá ficando quase bom, ó. Só tá ficando mesmo um caldinho, né? Um molhinho. Mas pra o jeitinho de um óleo. Eu amo esse óleo que fica aqui com tempero. Isso, mais um minutinho e a gente já vai desligar. Ui, tanta fumaça. Pronto, gente. Já tirei um pedaço. Botei aqui no pratinho, pra vocês verem. Gente, depois que eu fechei a panela de pressão, pra ele começar a pegar pressão, até esse momento de tirar, foram 20 minutos. É um frango rápido de fazer, né? Deixa eu cortar aqui um pedacinho pra vocês. Pra vocês verem. Olha. Cozidinho. Uma delícia. Com esse olhinho. Hum. Tem que comer. Intacante. Ah. Hum. Muito gostosinho. Façam aí. Rápido, fácil. E... Além do sal, é só o orégano, gente. O único tempero é sal, alho e orégano. Fácil de fazer. Tchau. Bom apetite. Tchau.